Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Sejam bem-vindos ao De Carona com Ola e Ana. Hoje vamos gravar uma cidade porque o vídeo anterior vocês já assistiram que foi estrada com muita história. História aqui do Norte, do Paraná, do Novo Norte, né Ana? Era um nome antigo, né? Novo Norte. Agora nós temos aqui a região Norte-Central. É o que nós vamos fazer nessa temporada. E começando pelo município de São Jorge do Ivaí. Então, vem de carona! Chegando em São Jorge do Ivaí. Com bastante silo, bastante armazéns, né? Verdade! E o que nós estamos fazendo para quem é novo no canal, Ana? Nós estamos gravando os 399 municípios do Paraná. Sejam eles pequenos ou grandes, por quê? Nenhuma cidade tão pequena ou distante que não vale a pena visitar, pessoal. E hoje chegou a vez, então, de São Jorge com uma população de... 5.168 habitantes. É, isso é conforme o IBGE 2022 já, pessoal. Há uma altitude, ao nível do mar, de 600 metros. Que distância de Curitiba que fica aqui, Ana? Uns 480 quilômetros. Olha só, olha aqui, ó. Que grande surpresa já na entrada da cidade, né? Que lindo, né? Muito bacana mesmo. Parabéns aí, pessoal. Bem bonito mesmo. Eu amo São Jorge do Ivaí. Que legal! E onde fica São Jorge do Ivaí? Vamos deixar... O mapa! O mapa! Fica na região norte-central do Paraná. Estamos aqui no nosso rolê, então, por São Jorge do Ivaí. Começando na rua... Portugal! É! Vamos lá! E vamos contar, aí, então, a história de São Jorge do Ivaí. Lembrando que não é um documentário. Não, pessoal, não é um documentário, tá? A pracinha simpática aqui, né? Olha que legal! Uhum! O Ola e a Ana mandaram avisar que não vão mais fazer vídeos, porque você não se inscreveu no canal deles. Então, se inscreva, acione o sininho, compartilhe e comente. E eles continuarão compartilhando alegremente as suas viagens. Então, vem de carona! Para nos localizarmos, então, aqui, São Jorge do Ivaí fica entre Maringá, Paranavaí e Cianorte. Isso, uns 49 quilômetros de Maringá, porque pertence à região metropolitana, né? De Maringá. Exatamente. Então, vamos de história, porque tudo aqui começou lá por 1946, quando o local aqui, São Jorge, foi criado pela Companhia de Terras Norte do Paraná. Só que, o que aconteceu mais tarde, Ana? Mais tarde, essa companhia mudou de nome. Lembram? É, da história. Na história que nós contamos, no vídeo anterior, nós não, a Ana, né? É, mas eu, porque o Alaciris está dirigindo. É só, então. Não tem como fazer tudo, né, ao mesmo tempo. É, mudou para o nome de Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Então, iniciou em 1946, os trabalhos para a formação de Patrimônio São Jorge. Então, o primeiro nome foi Patrimônio São Jorge. E olha que interessante, gente. Mais uma pracinha, gente. E novinhas, né? Então, eu acho legal isso, né? Tem construções de casas, daí tem uma pracinha. E aqui é... Clube Renascer. Ah, será que... Talvez é da terceira idade? Não sei. Tem um colorido também, que pode ser de semeia aqui. Também do lado aqui. Enfim, depois vocês nos contam quem é daqui, né, Ana? É, porque nós não conhecemos nada. Estamos aqui rodando, girando aqui. Aqui já é mais de moradores, né? Uma área residencial. Vamos conhecer. Ou seja, não fomos ainda no centro. Aguarda aí, hein? Fica de carona. É isso aí. Aguenta aí, pessoal. Então, como eu estava comentando... Sim. A companhia iniciou aqui os trabalhos de formação do patrimônio São Jorge. Esse foi o primeiro nome. Uhum. Tá? São Jorge, apenas. Pelos senhores. Quem que começou a tudo, então? O seu Ibrahim Euclides Rodrigues. E o seu Oswaldo Marcondes Barbosa. Iniciaram o quê? Derrubando o mato, gente. Fazendo o traçado das ruas da cidade aqui também. E a demarcação dos lotes e das... Como é que eu ia dizer assim? Das roças, né? Das lavouras que o pessoal ia comprar. São Jorge Country Club. É muito bom. Tá registrado aí também. Vamos subir aqui. Tudo bem. Porque aqui nós temos... O terminal rodoviário, né? É, o terminal rodoviário. E aí nós temos Prefeitura e Câmara de Vereadores num prédio só. Isso é bem interessante. E a Câmara e a Prefeitura, pessoal, ficam em frente. A Praça Santa Cruz e a Igreja, que tá lá no fundo, ó. Que bonita. No centro de São Jorge do Ibrahim. E aí, pessoal, muito simpático, né? Chamou a atenção. Bem, simpático. O pessoal nos vê assim, abre aquele sorrisão, fica olhando enquanto você não olha pra eles. Aqui mais a área comercial, orador da Praça da Igreja, né? Vamos falar um pouco aqui, olhar um pouco o centro, né? Conhecer aí é um dia de semana. É, gente. Raridade no canal. Estamos de férias nessa temporada, então vamos filmar cidades com um movimento. Bancos e tudo mais. E continuando a história, os primeiros compradores aqui, gente, foram o senhor Antônio Granzotto, Fioravante Granzotto e os irmãos Sozal. Olha que interessante. Seguidos de quem? Depois aqui de um grupo, né, de colonos. Isso. Vindos da onde, Ana? Da região lá de Alto Sorocabana e Paulista Velha. Olha aí. Ah, no vizinho estado de São Paulo, que já é aqui pertinho. Bem próximo aqui. Isso quer dizer o quê, então? Que aqui foi colonizado por paulistas. Uhum. Olha que prédio legal aqui. Bonito. Uhum. Bem interessante isso aqui. As arvorezinhas não são tão grandes, tão controladas nas podas, né? É bastante interessante. Vou continuar a história. Isso aí, então. Então, nessa época que o pessoal veio pra cá, né? Essas terras pertenciam ao município de Mandaguari. Mas, em 1951, Mandaguassu foi elevado a município. Ah. E aí, o povoado de São Jorge começou a pertencer a Mandaguassu. Entendi. Olha aqui do lado. Mudou de dono. Mudou de dono. Olha que interessante aqui do lado. Vamos ver. Olha que bonito. O que temos aqui? É um semei. Ah, que bonito. Monteiro Lobato. Que bonito. O portal grande assim, né? E daí tem o ginásio do lado. Bacana também. Ah, olha aqui do outro lado. Hum. E é o nome de um dos primeiros colonizadores. É. Bem legal. Estádio lá dentro, ó. O Gramadão. Quem jogou futebol aí? Então, pessoal, estamos aqui dentro de um centro de... Lazer, né? Da cidade. Da prefeitura. Aham. No final daquela rua que nós estávamos vindo. É verdade. E encontramos aqui esse local, então. Bem bacana. Um alarme disparado por ele. Tem o playground. Tem locais para sentar. Bem gostoso aqui. Bem gostoso. Ali para baixo tem cancha de bocha. Lá em cima é o campo de futebol. Isso aí. Tem área de lazer ali. É. Tem churrasquinho, alguma coisa. Aparece, né? Ali, ó. Quadra de bocha. Quadra de bocha. E aqui parece ser de festas. Alguma coisa assim. Bem interessante. Bem interessante mesmo. Vamos voltar lá para o centro, então, agora. Rodando, então. Vamos contar um pouco mais da história. O que atraiu o pessoal aqui realmente foram a fertilidade das terras aqui. Ana? Ana? Uhum. A maioria dos primeiros imigrantes se estabeleceram na zona rural com o plantio adivinha do que, Olacir? Adivinha? Hum, começa com C. E termina com Fé? É. Café. Mas essa primeira produção teve depois alteração por outros plantios. Vamos continuando e contando aqui o que aconteceu, né? O que aconteceu com o café, Ana? Então, em 1950, o patrimônio de São Jorge já contava com diversos estabelecimentos comerciais. Você sabia? Olha aí, ó. Crescendo, prosperando o café, né? Café fez. Em 22 de abril de 1953, a Câmara Municipal de Managuaçu aprovou a elevação aqui da localidade a distrito administrativo. Muito bom. Isso dando, então, chance de ter representantes lá na Câmara Municipal de Managuaçu. Legal isso. O seu Antônio Grazotto, né? Foi um dos vereadores. Dependentes, aham. Augusto Afonso de Campos, Arlindo Ramos de Amorim. Bem interessante, né? Aham. Foi desmembrado definitivamente de Managuaçu em 26 de novembro de 1954. E a instalação, então, do município aqui ficou para o dia 8 de dezembro de 1954. Olha aí, que interessante. Isso, quando, então, foi empossado aí o primeiro prefeito e aqui temos uma Assembleia de Deus. É verdade. Não sei se vai dar para pegar aqui. Olha que bonita. A gente passa, a gente registra, pessoal. Pessoal, uma curiosidade aqui. No auge da produção do café, entre as décadas aí de 60 e 70, mais ou menos, São Jorge aqui, a população chegou a ter mais de 30 mil habitantes. Você tem noção, gente? Hoje ela está com 5.100 e alguma coisa, né? Verdade. Mas o problema foi o quê? Problemas aí com preços, valores, mercado externo e as geadas que ocorreram aí na década de 70. Infelizmente. Aí, o que aconteceu? As lavouras de café foram sendo substituídas pela soja, pelo trigo, pelo milho. Outra situação interessante, outra curiosidade aqui da cidade. Lembra que o nome era São Jorge? Ah. Mas em 21 de outubro de 1971, houve essa alteração, então, para São Jorge do Ivaí. Bem legal. E vamos nós em frente aqui, rodando. E a escolha desse nome, sabe por quê? Ah. Por causa do santo, né? Ah, o padroeiro. É, o padroeiro. Tá certo. E também pelo rio Ivaí. São Jorge do Ivaí. Verdade. Muito bem. Hum, quer ver essa praça? Uma praça. Ah! Gente, tem um dinossauro nessa cidade. Vamos conhecê-lo. Então, aqui está a praça do dinossauro Tricetoraptos. Não, Triceratops. Eita, que nome, hein? E ali está ele, ó. Vamos ver como é que ele é? E aí está. Passando aqui no Dino de novo É, gravamos aí pra vocês É o agricultor aí que faz essas estátuas aqui do interior de São Jorge Tinha ali na placa o nome dele Isso Vamos continuando, rodando aqui, conhecendo um pouco da cidade Essa rua aqui é uma via expressa, vamos chamar assim, né, Ana? Porque é a PR que vai cortando aqui a cidade, né, de ponta a ponta O bom é que ela não fica bem no meio da cidade Exato O centro conseguiu sair, né, o comércio todo é lá naquelas, perto ali da igreja matriz, naquelas imediações Olha o que apareceu agora, final do dia Feira do pão do pão E não pode entrar com o carro Olha que legal, gente Vamos fazer a volta aqui Um colégio? Temos um colégio, uma escola municipal, alguma coisa nesse sentido Vamos descobrir aqui Colégio estadual Uhum Eu só não consegui pegar o nome É, é verdade Mas é grande aqui Bem bacana Ah, ele dá ali naquele semei Ah, e junto aqui é o estádio O estádio Verdade E aquele ginásio Aham E aqui nos encontramos o Museu Municipal Antônio Navarro Vamos ver se dá pra visitar? Vamos ver se dá pra visitar? Amém. Aqui no museu tem fotos do Dr. Augusto Campos Brasil, que foi um dos primeiros a chegar, da família Granzotto, Picheli, eu não sei pronunciar, desculpa, e Santes. Amém. 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 Meu Deus, onde estamos indo? Estamos no meio da Mata Atlântica. Vamos lá, vamos descobrir. Amém. 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 fazer, porque ela é bem longa lá pra cima até. Toda iluminada, tudo certinho. E olha aqui. Que lugar bacana, gente. Então aqui, pessoal, o Eduardo tava contando, é a entrada daquela trilha que eu filmei lá embaixo. E aqui tem um parquinho do lado com alguns brinquedos em madeira. Tem aquela academia também pra fazer um exercício ao ar livre. Muito bacana. E esse bosque é uma coisa interessante pessoal, é que ele foi todo replantado, não é natural. Isso aqui era uma área totalmente devastada. Não tinha nada. Aí lá pelos anos 2000, o pessoal se reuniu aqui e replantaram tudo isso aqui. Muito bacana. Parabéns pela iniciativa aí da população. Estamos aqui, então, na praça da igreja matriz São Jorge do Ivaí. O sol tá meio contra na luminosidade, mas a gente vai melhorar a imagem, tá, pessoal? E atrás aqui desse totem grande. Olha só que legal, tem um pouco da história de São Jorge, turismo rural de São Jorge, tudo com QR Code. Muito interessante. As festas e os eventos, tudo aí, ó. É só apontar a câmera do celular? É, só isso, pessoal. Olha que bacana. Praça Santa Cruz. Vamos lá. Praça Santa Cruz. Então, pessoal, aqui encontramos a Dona Maria. É, é. Muito simpática e muito querida. Nasci aqui. Se eu sou... Eu não sei ler. Meu pai nunca colocou ela na escola. Mas se eu soubesse ler, eu ia escrever um livro da minha vida. Que nós fomos uma vida sofrida, viu? Nós fomos sofridos. Algum café? Café, nossa. Nossa, eu sofri tanto que o primeiro namorado que eu achei, eu já casei. Eu saí pequeno de casa. Não, é verdade. Eu era louca, eu passei de cair. Meu pai ajudou de arroba demais de nós. Mas agora tá bom. Agora tá bom, gente. Ah, então... 50 anos de casada. Marido de gente boa? 50 anos de casada. Como é que é o nome dele? Nelson Martins. Ô, seu Nelson, parabéns, hein? Apaixonado até hoje por ele ainda. Graças a Deus. Ih, coisa boa. Coisa boa. Graças a Deus. Então tá bom. Vamos, Lê, você também. Você também. Então tá bom. Então eu vou me ver lá depois? Vai, vai. Todo mundo vai ver a senhora no canal depois. Senhora vai ver. Então, pessoal, gostaram de conhecer a Dona Maria? Nós adoramos conhecê-la. Conhecer todos aqui em São Jorge, porque todas as pessoas passam, olham com aquele olhar assim de carinho, já querendo cumprimentar. É, já sorrindo, né? Muito, muito legal. São Jorge do Ivaí é o município 207 do projeto dos 399, né, Ana? Isso mesmo. Só faltam 192, isso aí. 192. As nossas anotações aí. Então, terminamos por aqui o nosso passeio e convidamos vocês a estarem conosco no próximo vídeo. E a palavra final, pra quem chegou até aqui, é simpatia. Eu ia dizer, ou é simpatia, ou é amizade, algo assim. Simpatia. 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 Pode colocar, se você assistiu até agora. O povo simpático. Verdade. Então, pessoal, vem de carona! Tchau. 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 Tchau.